Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem? Graça ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje a gente vai fazer um bolo pega marido. Super fácil de fazer, ou então o bolo pega mulher, tipo o marido que for fazer, não é verdade? Pega irmão, pega tia. Pega irmão, pega tia, assim, é um carinho, não é verdade? Super fácil de fazer e fica muito gostoso. Bira, então vamos fazer o nosso bolo pega marido? Vamos. Então vamos lá gente, super fácil, faz tudo no liquidificador, ó. Três ovos se for grande, como o meu é pequeno, meus ovos, eu põe aí quatro. É muito fácil né mãe? Facinho. Aí três colheres de margarina ou manteiga, vocês ficam ao critério de vocês, né? Não tenho que ir, ó. Minha mão tá limpa, hein? Ó, três colheres. Agora uma caixinha de leite condensado ou uma latinha. E lembrando pessoal, se vocês gostarem dessa receita, não esquece de deixar o joinha aí pra ajudar o canal, se inscrever se não for inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhuma receitinha, né mãe? É isso aí. Olha, aí vocês vão fazer assim, a mesma medida, se for latinha, você faz a mesma medida de leite. Se for caixinha, você também faz a mesma medida, né? Uma medida dessa aqui, ó. Dá por volta de 300 a 350 ml. É isso aí, ó. De leite. Gente, olha, não tem erro, vai tudo... Deixa eu tirar aqui. Tudo na batedeira. Aí eu vou pegar um vidrinho de leite de coco, ó. Vai tudo no liquidificador. É. Porque a batedeira tá guardada. Não, mas é no liquidificador mesmo. Essa aqui é a receita, é tudo no liquidificador. Aí o que eu vou pegar? É cinco colheres de açúcar cristal ou refinada, fica a gosto. Vou vir com dez colheres de farinha de trigo. Eu posso até contar, mas aqui já tem dez, viu? Então nem... Ó, não tem erro. Vou colocar cinco colheres de coco ralado, ó. É aquele bolo que pega marido, pega mulher, só que tem que ser o seu, né? É verdade, pegar o seu marido, né? É verdade. Gente, agora é hora de dançar, né? É. É. Deixa eu dar uma olhadinha. Dá uma mexidinha. E vira, essa foi boa, né? Dos outros não pode não. Não pode não. Gente, olha o bolão que não é, tá, vira? Vai. Será que vai caber naquela? Não, não, não. Vamos lá. Gente, agora vou colocar fermento. Fermento de bolo. Fermento químico. Essa aqui é de colherzinha de doce, de sobremesa. Vou colocar duas. E aí a gente vai dar outra batidinha. Gente, agora vamos ver se cabe. A forma eu untei com margarina e farinha. Né, Bira? Isso. E agora eu já deixei o forno ligado a 200 graus. E depende de forno para forno, fica uns 40 minutos ou até mais. E quando assar, já já estou de volta. Gente, o bolo ficou maravilhoso. O cheiro está uma delícia. Olha só. Nossa. Uma delícia. Vem cá, Bira. Agora eu vou esperar dar uma esfriadinha e vou virar o bolo para mostrar para vocês. E já já estou de volta. Beijo. Gente, olha aqui. Agora eu deixei 10 minutinhos aqui para dar uma esfriadinha. Olha que bonito, gente. Agora eu vou tentar virar. Gente, vai. Torce aí, hein. Fedeu. É, torce aí para dar certo, viu? Porque às vezes, não é verdade? Bira. Ó. Olha aqui. Vamos ver. Vamos ver. Se virou. Pera aí, deixa eu te pôr bem no meio aqui. Gente, olha que chato. Que delícia. Agora vocês veem assim, mais chato aí. Ó, e ó. Nossa. Ah, minha barriga que meu apetite agora. Pessoal, senta o dedo no like, se inscreve, ativa o sininho. Olha só, maravilhoso. Eu vou dar uma paradinha para tirar uma foto. Já já estou de volta comendo essa delícia. Beijo. Gente, olha só. Vou cortar aqui. Olha só. Nossa. Olha. Ele fica molhadinho por dentro, sabe? Olha. Olha que chato. Né, Bira? Nossa, gente. Deixa eu ver. Que gostoso. Pera aí. Tem que tirar ele inteiro aqui. Ah, espera, espera. Espera que eu não vou perder esse bolo assim. Na última mão. Pega embaixo, mãe. Ai, peraí. Pega o calão. Meu Deus, será que nessa hora que vai dar? Pega. Ó. Pronto. Vamos, porque agora a gente não vai perder, né? Agora, para ficar mais chato ainda, ó. Minha mãe já está mastigando, gente. Ela deu um jeitinho ali de pegar um pedacinho. Por isso que a gente fala, pega marido. É. Pega mulher, né? Essa aqui pegou minha mão. Olha. Maravilhoso. Eu quero sentir essa delícia. Toma. Hum, está pingando. O leite, moça. Não, o leite condensado, né? Não fica bom? Olha só. Que maravilhoso. É de chorar. Comece chorando, ó. Que fofinho. Fica muito fofinho, mãe. Pode me dar um pedacinho aí a mais. Ele fica parecendo um pudim por dentro, né? Nossa. Fica muito molinho, muito fofinho assim, ó. Gente. Espero que vocês façam. Se vocês fizeram, depois vocês me falam. Porque eu tenho certeza que esse bolo vocês vão amar. Fazer ele. É delicioso. E ainda tem uma coisa. Vocês vão pegar os maridos por vocês. Vocês vão ficar mais apaixonados ainda. Pega mesmo, gente. Porque olha. Não é, amiga? Pega mesmo. Muito bom. Então, beijo, minhas lindas. Meus lindos. Amo vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.